Vamos falar de coisa bacana, de coisa legal? Sabe aquela televisão velha, aquele aparelho celular que não funciona mais, aquele DVD, muita gente ainda tem DVD, aquele aparelho DVD, eu tenho uns dois lá em casa, eu vou levar para o pessoal, porque não serve para mais nada, funciona, mas não serve para mais nada, porque hoje é praticamente quase tudo no celular. Nós vamos falar agora já sobre essa oficina de eletrônicos que acontece neste sábado na Fundação Allan Kardec. É um projeto super bacana, inclusive nós já falamos sobre isso aqui também no JR23, e a Renata Vieites, que é a terapeuta ocupacional e que coordena esse projeto, participa com a gente aqui no JR23. Renata, muito obrigado pela sua participação, então fica convidado todo mundo no sábado. O pessoal pode levar, não precisa nem descer do carro, é isso? Gostaria de agradecer, Samuel Sintra, a oportunidade de estar falando aqui com você, e também um oi a todos os telespectadores do JR23, é um prazer estar aqui novamente. E eu venho hoje para convidar a todos os telespectadores de Franca e região para passar aqui no nosso pedágio no sábado, dia 6 de maio, das 8h30 ao meio-dia. Estaremos fazendo o pedágio da nossa oficina de reciclagem de eletrônicos. Então, se você tem aí um liquidificador velho, uma impressora, uma CPU, uma sanduicheira, uma panela de arroz, tudo que estiver estragado, ou que você também não esteja usando mais, né? Aquela televisão de tubo antiga, pode passar aqui na porta da fundação, na rua José Marques Garcia, número 675, no bairro Cidade Nova, é um lugar de fácil acesso aqui em Franca. Nós estaremos recebendo esses produtos, a pessoa não precisa nem descer do carro, nós vamos pegar esses produtos no carro da pessoa e estar levando para a nossa oficina de reciclagem de eletrônicos, que é uma oficina de geração de trabalho e renda, para quem faz tratamento na saúde mental, né? E a nossa preocupação não é só com a renda para essas pessoas, a nossa preocupação também é com o meio ambiente, né? Uma vez que a gente sabe que esse material, ele não pode ser dispensado no lixo comum. Então, além de ajudar as pessoas que fazem tratamentos na saúde mental gerando renda, também a gente ajuda o meio ambiente, né? É fazendo a remanufatura reversa desses equipamentos, tá? Então, aguardamos vocês no sábado agora, dia 6 de maio, na porta da fundação. Um abraço, muito obrigada! E aí E aí